Bom dia a todos. Eu tenho o dever hoje de conter a emoção. Muito bem. Eu fui preso em 24 de fevereiro de 1970, a altura em que o Mário Alves já havia sido morto, enfim, cerca de um mês antes. Mas, embora eu não tenha diretamente, popularmente registrado a morte do Mário Alves, eu posso dizer que nós todos lá, de alguma maneira, somos testemunhas desse crime, porquanto os nossos algózes, os torturadores, os assassinos de Mário Alves, propalavam isso como forma de intimidação dos demais presos que se recusavam a colaborar. E, por outro lado, eu posso dizer que a morte do Mário foi, para mim, particularmente dolorosa, porque eu acabei me incluindo no rol privilegiado das pessoas que eu conheci. Ele teve, um mês antes, junto com o René de Carvalho, no meu aparelho, na minha casa, e naquele pernoite houve uma longa e preciosa conversa. E, claro, quem conhece Mário Alves nunca mais esquece, não é? Então, a dor no meu coração, ela foi, digamos, dramatizada por este privilégio de ter o conhecido. Muito bem. Eu apontaria, eu não sei de ciência própria exatamente, qual, quais dos torturadores que, enfim, puseram fim à vida de Mário Alves depois de tantos sofrimentos. Eu, particularmente, de mim, tentaram arrancar informações o inspetor Bonesque, o Gomes Carneiro, o João Cocô, a quem o Major já quer andar chamava de Jota Fezes, não é isso mesmo? Jota Fezes. Assim ele, pelo menos, depois. O Timóteo e o Capitão Wellington, da PM. Muito bem. Eu queria aproveitar essa oportunidade para consitar o Major da Carandá, a quem eu, de certa maneira, parabenizo pela coragem de estar aqui presente. Eu tenho a esperança, Major, de que o senhor não se confunde inteiramente com os seus companheiros de trabalho, deste sujo trabalho. Aliás, o senhor, de certa maneira, revela um justo desprezo por alguns deles, como, por exemplo, o covarde Gomes Carneiro. que era chamado já na Academia Militar de João Cocô, e o senhor resolveu, enfim, usar esse derivativo de Jota Fezes. Isso mostra o seu desprezo. Até o senhor tem um desprezo por um indivíduo dele, mesmo o senhor que tenha convivido lá. Nunca é tarde, Major, para o senhor se reconciliar com essa sociedade ultrajada pelas barbaridades que lá cometeram. Eu peço ao senhor que esses aplausos venham a calhar para que o senhor entenda e compreenda, mais do que nunca, com um pouco de sensibilidade que ainda possa lhe restar, que o momento é este. O momento é do senhor abandonar esta matilha de pessoas covardes. Eu vou lhe falar, eu gostaria muito que o seu colega Correia Lima estivesse aqui hoje, para que o senhor veja a vantagem de se livrar, de se desembaraçar e de rejeitar gente como ele. Quero que o advogado dele leve este recado para ele. Que José Carlos Tórtima está narrando aqui o episódio que é, eu diria aos senhores, que é o máximo, é o píncaro da covardia que pode ter sido cometido naquele doicórdia, que foi certamente. A minha querida amiga e companheira, Angela Seixas, tinha 19 anos, quando num episódio, num tiroteio, em que eu, de alguma maneira, me envolvi também lá em Copacabana, na rua Inhangá, morreu um grande companheiro, o ex-fuzileiro naval, Marco Antônio Lima Silva, um bravo companheiro, um valente companheiro, tombou ali, a Angela foi transpassada por um tiro de fuzil, mas a Angela tinha, não apenas uma coragem incrível, mas uma inteligência enorme, ela se fingiu de morta, pegou a arma que estava dentro da bolsa, abriu a lixeira, jogou na lixeira, ela me contou todos esses detalhes agora, quando estive com ela na Irlanda. E, assim que ela se recobrou, ela pegou o elevador, botou a capa de chuva, era um dia chuvoso, botou a capa de chuva, o senhor deve lembrar disso tudo, porque deve ter lido, mesmo que o senhor não tenha participado da operação. E ela entrou no elevador, desceu, lá embaixo, o pior, porque estava no fuzil, ela disse, ela vai onde? Eu vou ao cinema, não posso? Pode. Mas, na hora que ela ia entrando no táxi, ela foi reconhecida por um dos que tinham participado do tiroteio lá em cima, e ela foi agarrada, muito torturada, primeiro recuperada, sadicamente recuperada, depois submetida às piores torturas, e aquela menininha, aquela adolescente, 19 anos, teve a bravura, que nenhum de seus companheiros, jamais tiveram, de não falar nada. Algum tempo depois, eu próprio fui capturado, levado à presença dela, e deste covardão chamado Correia Lima. E ele perguntou, quem é esse cara? Qual é o nome dele? Ela disse, nunca vi esse homem. E ela ainda tinha aqui, a bandagem do ferimento, do tiro e fuzil que ela levou. O Correia Lima deu-lhe um murro pelas costas, que brotou o sangue na hora, ela quase desfaleceu, mas confirme, e não falou. Major, o senhor vai se misturar com o Correia Lima, ou o senhor vai hoje, contar aqui, tudo como aconteceu, e os detalhes da morte do Mário Alves, e por favor, major, eu lhe faço, como pai, esse apelo, tem uma filha que quer saber onde estão os restos mortais do Mário Alves. E o senhor sabe, se o senhor não sabe diretamente, o senhor sabe quem pode informar. Eu quero encerrar hoje a minha fala, major, com todo respeito, e concitando, a que passe para o lado são da sociedade, rejeito esse seu passado, de ombrear com torturadores, e fale a verdade. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Eu vou chamar agora a senhora Maria Dalva Leite de Castro de Boné, que é mãe de dois filhos, duas netas, é professora, escritora e tradutora de inglês. Francês, espanhol e italiano. Ex-preza política, foi exilada no Chile e no Reino Unido por dez anos. Ocupou diversos cargos nos governos estaduais do Rio de Janeiro após seu retorno do exílio. Com a palavra, a Maria Dalva. Seria bom alguém ajudar ali no microfone? Eu sou pequenininha, está dando para o escritório? Vou achar, vou achar mais d'água. Ah, senhor presidente, membros da Comissão da Verdade, minhas senhoras, meus senhores, amigas e amigos. Não vim aqui hoje falar de mim. Vim falar de algo que acompanha meus pesadelos por mais de 43 anos. O assassinato do jornalista Mário Alves no DOI-COD, ou no PIC, como era chamado à época. Fui presa pelo então tenente Correia Lima e pelo agente federal Luiz Timóteo de Lima. Já no ato da prisão, embora dominada e sob a mira de metralhadoras, fui barbaramente espancada. Seguiu-se o translado para o PIC, dentro do primeiro batalhão de polícia do exército, onde fui severamente serviciada por 72 horas ininterruptas e, posteriormente, levada ao hospital central do exército apenas para tratamento da emergência, pois apresentava quadro hemorrágico. E isso se deu graças aos outros presos, porque por eles eles nem levavam, que batiam com suas canecas nas grades da cela para que eu não tivesse o mesmo destino de Mário Alves. Infelizmente, muitos deles são falecidos atualmente. Minhas homenagens a eles, erro-lhes a vida. Mas faz-me, senhores, que os aqui acusados não só praticavam o mal, espalhavam o mal, mas também se gabavam de o perpetrar. Eu acuso, em primeiro lugar, o Estado brasileiro, à época que montou essa máquina perversa destinada a calar seus cidadãos. Depois, o então tenente Luiz Mário Correia Lima, o capitão bombeiro Walter Jacarandá, que me torturou barbaramente e tenha a hombridade de assumir, o então tenente do Leme Garcês e o então capitão Duque Estrada, dos crimes de tortura e assassinato do jornalista Mário Alves. Acusos, junto com outros senhores, a serem nominados posteriormente, Sobretudo porque confessaram. Eles confessaram o crime quando trataram de me intimidar para falar o que queriam. E colocaram-me no pau de arara, toda ligada em fios de choque, com uma voz cavernosa ao fundo, que me pareceu uma gravação, mas poderia ser alguém falando ao microfone, ameaçando fazer comigo o que já haviam feito com Mário Alves. Enfiar um cacetete com arame farpado no ânus, que perfuraria o intestino e provocaria hemorragia interna. Adriana, Adriana, não adianta tentar resistir. Sua organização já foi desmontada. O Apolônio está aqui. O Mário Alves tentou aguentar, mas enfiamos um cacetete com arame farpado no seu rabo. Deu hemorragia e ele morreu. Ha, 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 ha. Quero mesmo o tratamento, sua puta. Isto estou reproduzindo o que falava. Quarenta e três anos da minha vida aguentando este pesadelo. Mas gritei-lhes que um dia a justiça prevaleceria e que a história iria julgá-los. E aqui estamos. Tenente José Magalhães de Sousa, Capitão PM Riscala Corbaje, Major Fontenelle, Boneste, Clemente, Tenente Avólio e tantos outros que o lado escuro da ditadura militar premiou. Como sabia seus nomes? Havia um Major-Intendente responsável por dar prosseguimento às obras de transformação do Pite em Doikode. E se quando mais tarde soube pela soldadesca, teria sido uma das partes na briga interna pela ocupação do espaço. Em represália, saía com sua tropa gritando vivas aos torturadores, um por um, e revelando-lhes o nome. Não me lembro bem do nome deste Major, mas quando acediu a minha memória, vim lá de longe o nome França. Infelizmente, as pessoas que o conheceram já faleceram, mas até hoje ainda encoram no meu ouvido. Viva o Major Fontenelle! Viva! Viva o Capitão Leão! Viva! Viva o Tenente Magalhães! Viva! E assim seguia a tropa. Vale marcar que quando cheguei em 28 de janeiro de 1970, muitos deles andavam fardados com seus verdadeiros nomes ainda no lugar costumeiro. Os que pertenciam ao BPE, como o Tenente Correa Lima, o Tenente Carceis e o Capitão do Estrada, tiravam serviço como oficial de dia em suas companhias e tiveram que lidar comigo nestas ocasiões, pois passei um mês na enfermaria daquela unidade militar. Era apresentado, então, como troféu tortura para os outros torturadores ou aprendizes de algóis, tais como o Capitão PM Riscala Corbaz. O Capitão Duque Estrada me parecia ser o chefe da equipe, pois por diversas vezes veio junto com o Major Demiurgo à enfermaria verificar se o meu estado físico ainda permitia mais algumas sessões de tortura. Gostaria de dizer também que os quatro acusados faziam parte da mesma equipe, só se subdividindo no caso de terem dois ou mais presos para torturarem simultaneamente. Eles passeavam alegremente pelo pátio da corporação, gritando ameaças a mim, Abigail Paranhos e Ângela Seixas, nitidamente orgulhosos de ser feito. Assim que cheguei à enfermaria, confirmei a morte de Mário Alves com os soldados e enfermeiros que lhe serviam. Eram os únicos da tropa que tinham permissão para entrar no pique. Trouxeram-lhe uma maçã do Apolônio e confirmaram que Mário Alves já não estava mais lá. Senhoras e senhores, amigas e amigos, 43 anos se passaram e estes algóises estão impunes. 43 anos se passaram e no Brasil continuam se torturando e matando. Ontem foi Mário Alves, hoje estão exterminando os gerações de jovens pobres da periferia. E resta uma pergunta que não quer calar. Cadê o Mário Alves? Cadê o Anarildo? Nós vamos ouvir agora o Silvio Renan Medeiros. Eu peço que venha à tribuna para prestar o seu depoimento. Silvio nasceu em 1947, tem hoje 66 anos. Foi preso em fevereiro de 1970 aos 22. Fez a graduação em Economia após o mestrado em Engenharia na COP da UFRJ. Foi professor na Faculdade Cândido Mendes e na Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou em diversas empresas, tendo também sido responsável técnico do GES no Rio de Janeiro e diretor executivo das rádios MEC e TV Educativa. Passo a palavra ao Silvio Renan Medeiros. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma homenagem especial à família de Mário Alves, aqui presente. Foi um grande líder do grupo político a que eu também pertenci, o PCBR, em uma homenagem à Comissão da Verdade, que está fazendo esse belíssimo trabalho de resgate desse período tão obscuro e odiante da nossa história. Parabéns. Depois de tudo que já foi dito aqui, eu acho que há pouco acrescentar, né, em termos, a não ser o próprio testemunho de ter sido torturado e quais foram aqueles que me torturaram. Agora, algumas particularidades que eu queria deixar registradas, porque um dos aspectos que justificam, eles tentam dizer, que justifica a tortura é a pressa em obter a informação, porque precisam chegar a outros. Agora, quando me prenderam, eles já sabiam que eu estava há três meses afastado da militância política, eu fui preso na véspera da minha viagem, eu já estava com mala, passagens e passaporte, então não tinha mais nenhum ponto de encontro para eles poderem se justificarem num processo de tortura com o qual obteriam essas informações. E quando eu cheguei ao DOI-COD, fui preso à noite, às sete, oito horas da noite, fui levado para o DOI-COD, na Polícia Militar da Tijuca, Barão de Mesquita, e era uma quantidade de pessoas que estavam lá sendo presas, já presas de outros chegando, que houve uma desmontagem do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR. Nesse período a que o Leão já se referiu, de dezembro a março, como eles sabiam que já estava afastado, eu não fui para o interrogatório direto. Eles me puseram numa sala, que tinha a planta do Newton aí, na entrada do prédio, onde eu via o corredor onde ficava ao fundo as celas de isolamento e as duas salas de tortura ali. E é uma visão dantesca dessas de ilustração, de livros que a gente vê da Divina Comédia, as pessoas pelo chão, machucadas, sangrando, gemendo, outras se apoiando, saindo, entrando da sala de tortura. Uma coisa horrorosa, daquelas que não se esquecem, aquele clima, quer dizer, a tortura não era um ato técnico de obter uma informação. A tortura era um clima de destruição do indivíduo. Em que o sofrimento físico era um aspecto dessa destruição para chegar ao que eles queriam, que diziam ser informações. Mas o simples fato de eu já estar afastado, mostra que não era isso. Porque no dia seguinte, eu fiquei essa noite vendo esse circo de horror, e no dia seguinte comecei a trilhar, então, a minha caminho no inferno. Porque eles disseram ter uma informação de que eu era amigo, e abrigar uma pessoa que eles odiavam, porque além de ter inúmeras ações armadas, era um sargento do exército, o José Milton Barbosa, e que ele dizia que eu tinha informação, que eu sabia onde ele estava. Então, eu tinha que dizer onde ele estava. E a outra coisa é que eu era, até três anos antes, eu era na carreira militar, eu era cadete da escola naval, então eles queriam, e aí isso mereceu, sessões especiais com o Senimar, para que eu dissesse quem eram meus amigos comunistas da Marinha. E o processo foi o que todos já descreveram aqui, pau de arara, choques, muitos choques na cabeça, nos testículos, espancamentos, inclusive um deles, um deles, o Zanit, o capitão Zanit, tinha o requinte de dizer o seguinte, eu fui espancado, inclusive, uma vez junto com Álvaro Caldas, na mesma sala, cada um com o seu torturador, e o capitão Zanit dizia que estava apenas me amaciando para ir para o interrogatório, dando porrada. Então, para ele, isso era, talvez, amaciar a carne. Foi no interrogatório, então, nessa famosa sala roxa que se referem, que eu soube e imaginei que o Mário Alves teria sido preso e morto, porque eles me diziam, se você não falar, você vai fazer com você o mesmo que fizemos com o Mário Alves. Era o que eles diziam repetidas vezes, como Maria Dalva aqui falou também, quer dizer, então, era um instrumento de interrogatório deles. E uma madrugada, me tiraram da cela, me levaram para uma sala, e disseram que iam me soltar. Eu, evidentemente, achei que ali tinha uma armadilha qualquer, e eles puseram na minha frente um reciclo, para eu atestar que estava sendo solto em perfeitas condições físicas e mentais. Eu digo, eu não vou assinar. Eles, então, disseram, se você não vai assinar, você vai encontrar o Mário Alves. E trouxeram um cartaz do Esquadrão da Morte, isso na madrugada, puseram esses cartazes do Esquadrão da Morte, me vendaram, encapuçaram, e saíram andando comigo. Suponho que ali no quartel mesmo, da própria polícia do Exército. E lá, para as tantas, eles disseram, chegou a hora, você quer dizer onde podemos encontrar o José Milton Barbosa? Eu disse que não sabia. E, então, fizeram um fuzilamento simulado. Um fuzilamento simulado, que eu, sinceramente, devo dizer, àquelas alturas, esse terrorismo não me apavorava em nada. Porque, na verdade, ser morto naquela altura com um tiro seria quase que uma redenção daquele processo de sofrimento do Mário Alves passou e morreu, e que eu estava sendo infringido para que eu dissesse onde estava o José Milton Barbosa. E, então, foram segundos. Quer dizer, eu não tive nenhum terror antes. Ao contrário, eu confesso, via uma possibilidade de correr, enfim, parou. Mas, em seguida, você não sabe... A seguida dos tiros, você não sabe o que aconteceu. Quer dizer, é aquela infração de segundo de absoluta perdição. Você não sabe se está vivo, se você está morto, está no céu, está no inferno, está onde? Está de pé, está deitado? Não sabe. A partir dali, eu voltei para a cela, fiquei no centro de tortura no total de três meses, fiquei preso um total de quatro anos. E o que demonstra, por exemplo, que não era um caso isolado de uma técnica de interrogatório, é que, depois que eu já estava no quartel, seis meses depois, nos três meses que eu estive lá, eu fui sequestrado no quartel, no Regimento Sampaio, levado de novo para o DOI-COD, e eles disseram para mim o seguinte, não me fizeram nenhuma pergunta, simplesmente me espancaram e diziam, seu filho da puta, nós sabemos agora que você sabia onde estava José Milton. Então, por pura vingança, me tiraram no quartel, a revelia da auditoria, fui levado de volta ao centro da tortura, e por uma vingança deles, uma raiva, um espancado novamente. e talvez por não ter sido o colaborador que eles queriam nessa questão do José Milton, porque militante já não era, quer dizer, então eles não precisavam se ater a isso, ainda assim fiquei quatro anos preso. Finalizando, nesses processos de tortura, aqueles que participaram diretamente foram o capitão Gomes Carmeiro, que era um tarado absoluto, era o chefe de todos lá, o Timóteo, 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 e o tenente Garcês, esses foram os que eu vi. O tenente aqui presente, eu não o reconheço, mas o vi lá no Doicote, andando no meio do centro de tortura, e sinceramente, lá ninguém entrava que não fosse o torturado ou o torturador. Essa é a realidade. E por último, quer dizer, terminando, e já foi dito aqui com a ênfase devida, quer dizer, não se pode ter uma sociedade em que uma fase tão hedionda como essa não seja esclarecida, e os responsáveis identificados, e se for o caso, punidos. Está certo? Agora, quero dizer também que do ponto de vista individual, a coisa não acaba. Já tem 40 e poucos anos que isso aconteceu, é verdade, mas cada um dos que vieram aqui traz uma história particular, bastante, creio que dramática. A ver a Lúcia aqui presente, que faz uma assistência psicológica às vítimas da repressão, sabe disso, não é? No meu caso particular, lá na própria polícia do exército, eu tive uma intensa hemorragia via urinária, e fiquei com a perna direita semi-paralisada. E hoje em dia, o que acontece? Eu tive que fazer um transplante renal, porque eu perdi as funções renais em função da tortura, as biópsias feitas nos meus rins detetaram a existência das cicatrizes, e a perna direita eu continuo tendo muitas dificuldades, porque foi seccionado, e isso tem um diagnóstico também médico, foi seccionado um músculo, um nervo. Então, eu acho, na minha opinião, eu acho que é humanamente legítimo, ético e moral, que eu queira também pessoalmente, não é nenhum revanchismo, mas eu quero que seja feita a justiça, tenente Jacarandá. Eu quero que essa justiça seja feita. nós ouviremos agora o depoimento de José Luiz Saboia, que eu peço que venha à tribuna. José Luiz Saboia foi militante do movimento estudantil em 68, em janeiro de 70, quando militava no MR-8, foi preso e levado ao roipode. Uma palavra, obrigada. Obrigado. Bom, boa tarde a todos da minha vinda aqui. Eu pensei em não me emocionar, mas já me emocionei. É quase impossível falar nisso sem se emocionar, mas eu quero ser bastante objetivo. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que em relação ao Mário Alves, grande militante comunista, do qual eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas quero testemunhar que mesmo esse grande homem, após a sua marca, a sua morte, deixou marca também mesmo nos seus adversários e nos seus algozes. Dentro dos dias que eu fui torturado, o Tenente Garcês, que não está aqui presente, entrou na sala de tortura, eu não me lembro se o Jacarandá estava nessa vez na sala de tortura, mas o Tenente Garcês entrou na sala de tortura e disse, olha, você fala porque se não falar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Mário Alves. Você vai morrer empalado. Essas foram as palavras do Tenente Garcês. Ele falou isso com uma tranquilidade, com uma... Vou nem dizer que aquilo era uma disfarçatez, mas ele falou aquilo com orgulho enorme. eu fico pensando o que um homem desse tipo, que hoje não tem coragem de chegar aqui, de ouvir isso e nega que tenha participado de tortura disso e daquilo, possa fazer isso com outro homem. Eu não consigo conceber. Essa pessoa tem que responder por crime contra a humanidade. isso é uma desumanidade. Ele tem que chegar a responder por esse crime. E eu quero deixar aqui meu... assim... meu agradecimento, que já é um agradecimento posto ao Apolônio de Carvalho. E no primeiro momento que eu entrei na PE da Baral de Mesquita, eu vinha do Dobbs, onde eu tinha apanhado muito, porque eu fui preso em função da morte do companheiro Zé Roberto, que foi morto, torturado, morreu combatendo, morreu atirando, morreu batalhando pelos ideais dele. Eu vinha da prisão do José Ruivo, que também é conhecido, já quer andar, que na época nos interrogou e tudo mais. Queria lhe dizer o seguinte, o Ruivo é uma pessoa inutilizada para a vida. Ele está completamente alucinado. Vocês conseguiram aniquilar o Ruivo. Vocês tiveram essa capacidade de aniquilar outro crime contra a humanidade. E esse, vocês têm que responder também. Desse, o Major de Acarandá deve se lembrar. De mim, do Ruivo. Em relação ao Apolônio, eu queria agradecer porque, quando eu cheguei na PR, eu tinha 19 anos, perguntei a ele, achei o Apolônio um senhor já, perguntei, não sabia que era o Apolônio de Carvalho, perguntei, a gente apanha muito aqui? Ele falou, ficou quieto um tempo, falou, apanha, apanha muito, mas você vai resistir. e eu acho que o Atavivo foi a minha resistência. Quero agradecer ao Apolônio que me fez enfrentar isso. Quero agradecer também, antes de mais nada, ao apoio que eu tive do grupo Tortura Nunca Mais, ao qual eu reputo uma das mais eficientes atuação contra a tortura no Brasil e que eu acho que a gente vai ganhar essa luta. Nós vamos conseguir eliminar a tortura no Brasil. É difícil, mas nós vamos persistir. E nisso, eu queria fazer um apelo aqui ao Major Jacarana, Major Bombeiro Jacarana. Talvez o senhor não esteja me reconhecendo, eu não vou tentar lembrar nenhum fato de que a gente tenha participado juntos ali no interrogatório. Eu não me lembro do senhor ter me dado nenhum tapa, nem ter rodado a manivela para me dar choque. Mas, o senhor entrou na sala e falou para o baiano, que era um torturador, um soldado torturador, que depois virou um bandido, que ele podia me torturar, que eu sabia mais coisas e que eu podia falar. Além de outras valentias que o senhor falava, me chamou para um duelo, não adiantaria de nada. Era só uma bravata, né, mas, vocês, eu tive, queria dizer o seguinte, eu tive muito medo, o senhor, numa das suas declarações, disse que vários de nós se urinavam, defecavam, de tanto medo. Eu não cheguei a isso, mas podia ter chegado, mas eu tive muito medo, eu tive muito medo. Quase vocês venciam, quase vocês me transformaram no ruivo, mas, eu resisti. E hoje, a minha declaração, que eu disse que ia procurar não me emocionar, me emociono, dizendo o seguinte, eu não tinha nenhum motivo, mas nenhum motivo, para dizer que o senhor tinha algo positivo. Hoje, chegando aqui, vendo só o senhor aqui, eu vi uma coisa positiva no senhor. Eu acho que a coragem que o senhor teve de vir aqui, escutar o que eu estou te falando, eu não imaginei se eu tivesse. De duelar comigo, talvez você tivesse. E talvez até você fosse melhor, porque você era um profissional, devia tirar bem, andava sempre muito em treinamento com o Bonesp, com o Timóteo, com o pessoal que era ex-docs, ou das investigações. Então, eu quero dizer que eu não tenho medo também. Hoje, eu fui vacinado um pouco contra o medo desse tipo de bravado. Mas, o medo de que meu país possa perpetuar em novas gerações crimes bárbaros de tortura, eu tenho medo. E acho que o senhor pode ter uma atitude positiva na sua vida. A gente sempre tem tempo na vida para melhorar, para chegar. Assuma tudo do que foi feito. Fale dessas outras pessoas, porque essas outras pessoas estão protegidas ainda hoje pelas forças armadas, que eles não vêm aqui e sabem que não acontece nada com eles. Você e outras pessoas ficaram por lixo da história. Transforme isso. Não fique com uma única pessoa imputada de tortura. Conte para o Brasil o que vocês fizeram. Conte aonde foi o corpo do Mário Alves colocado. Conte tudo que você viu dentro daquela cela. Conte da morte do Zé Roberto, que sempre achei que tinha morrido em combate. E há pouco tempo fui saber que ele morreu com marcas de algema, com marcas de pau de arara, foi torturado barbaramente. Está entendendo? Só devia estar numa cela ao lado da minha. isso eu acho não sei se isso transforma num grande homem, mas isso vai transformá-lo num homem com certeza. E ao qual eu passaria a respeitar como meu inimigo, mas passaria a respeitar como um homem e não como um homem. Obrigado. 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 É isso que eu tenho para falar. As outras pessoas, o Tenente Correia Lima, eu só queria contar uma coisa, um fato, para que a gente tenha a dimensão dessa pessoa. Um sábado, por volta de duas horas da manhã, chega o Tenente Correia Lima, acompanhado de um outro oficial, não me recordo o nome, né, um sujeito baixo, louro, o Tenente Correia Lima em farda de gala, junto com esse outro oficial, deviam estar voltando de uma festa, né, que chegou na nossa cela, onde nós estávamos presos, onde estava o Maria desprezo, no segundo andar, conforme o Newton descreveu muito bem aqui, né, e colocou a seguinte questão, ou chamou uma pessoa que está presa, que já está morta, que é uma das pessoas que testemunharam da morte, que viram o Mario Alves morto, que é o Antônio Carlos Carvalho, que foi vereador aqui no Rio de Janeiro, o Nico, chamou ele pelo apelido que ele tinha, xerife, vem aqui e apresenta esse pessoal que está aí preso, e a cada um, o Antônio Carlos se negou a fazer isso, disse, olha, eu estou aqui, eu sou preso, eu não sou apresentador das pessoas que estão aqui, se o senhor quisesse vangloriar do que o senhor fez, o senhor que faça qualquer coisa, ele teve medo de entrar na cela, não entrou na cela, mas da grade anunciava para o outro, isso depois de ter acordado todas as pessoas presas, ter acordado e falar, olha, esse daqui eu fiz isso, eu bati assim, eu torturei assim, ele se vangloriava, saiu de uma festa para se vangloriar da tortura, esse cara não pode ter trégua, ele tem que pagar por isso, isso é debochado da humanidade, isso é mais do que como eles gostam de dizer, ah, guerra é guerra, a gente estava ali, eu aceito isso, mas aceitar a tortura, puro e simplesmente, de pessoas que muitas vezes não tinham nada, 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 nada por estar ali, foram presos por engano, né, e eram espancados até a loucura, isso é um crime contra a humanidade, por favor, não parem de ir em frente da gente fazer com que essas pessoas, eu não acredito que nenhum deles vá ser preso, mas que essas pessoas sejam escrachadas, sejam mostradas para a sociedade que isso não pode se repetir nunca mais, pela vida e pela paz, tortura nunca mais. Aplausos Nós vamos ouvir o Major de Acarandar no momento que está aqui anunciado, por favor. Eu peço agora que vem à tribuna o Álvaro Caldas, jornalista, escritor, professor da PUC do Rio de Janeiro, trabalhou nos principais veículos de informações do país, é autor do livro Tirando o Capuz, integrou a dissidência do PCB no Rio de Janeiro, de onde saiu para o PCBR. O livro Tirando o Capuz é o relato sobre sua formação, militância, prisão e tortura. Em 1969, depois de um breve período de tenestinidade, foi preso em fevereiro daquele ano. Com a palavra, Álvaro Caldas. Bom, volto a essa tribuna aqui agora, desta vez, para fazer na condição de testemunha da morte, dos fatos ocorrentes no Dorcote. eu quero dizer que eu fiz esse relato, que vou acompanhar a seguir agora, com base nesse livro citado pelo Antidamu, nesse livro Tirando o Capuz. A primeira edição desse livro é de 1981, ou seja, esse livro foi lançado dez anos depois desses fatos, em plena ditadura ainda. o que significa que minha memória estava muito mais viva e nítida do que estaria hoje, se eu tivesse que relembrar isso 43 anos depois. Eu reconstruí isso aqui com minha memória ainda jovem, fresca, dez anos depois desses fatos. Eu fui preso num ponto de rua, no dia 28 de janeiro de 70, e levado diretamente para o doicote na Rua Barão de Mosquita, em meio a essa grande queda do PCBR que já foi citada aqui. O cadáver do Mário Alves e os ecos de sua tortura ainda rondavam pelos corredores. A gente sentia a presença do Mário. Como havia muitas pessoas na fila de espera da tortura, vocês podem saber, havia fila para a tortura nesse momento. Eu fui deixado num corredor, numa sala próxima, aguardando a minha vez de entrar nessa cela da tortura situada já no primeiro andar. Já não era mais no segundo onde o Mário foi assassinado. Eles já tinham descido a tortura para o primeiro andar. Então, na entrada do PIC, eu fui recepcionado, fui recebido pelo Teobaldo, policial civil, que entre nós tinha o pedido de norminha. Não sei se o Silvio se lembra da norminha, ele chamava-lhe de norminha lá. Molato, gordo, ele me deu as boas-vindas. Em seguida, deparei-me com o Cabo Gil, um cara provocador, uma gressela, que se autoditulava Cabo Três Letras, de Cabo Gil, encarregado da recepção ali na porta, com a identificação dele estampada na jaqueta. Nesse momento, todos eles não tinham ainda o cuidado de esconder seus nomes. Cabo Gil, nessa primeira inspeção, ficou com meu relógio, minha carteira e meu cinto. Evidentemente que nunca mais vi nada disso. E me colocou de pé, encostado na parede, com as mãos na nuca, numa dessas salas que antecediam a sala roxa, na tensa expectativa da dor. A meu lado estava o René de Carvalho, filho da Polônia, que havia sido preso comigo. No momento, entram nessa sala onde nós dois estávamos, dois homens bastante agitados, vestidos esportivamente, dois dos torturadores mais conhecidos daquela época. Eram eles, o capitão Zamit e o tenente Correia Lima. Era o primeiro contato, então, que eu tinha diretamente com os homens da tortura. Zamit ficou comigo e o Correia Lima se encarregou do René. Mas isso era aquela fase, não sei quem foi que falou aqui, na fase de amaciamento, que nós ainda não estávamos no cenário da tortura. Então, foram chutes, fotapé, segredos, porradas, telefones no ouvido e pedidos de entrega de pontos. Em seguida, levaram o René e eu vi aparecer do meu lado o Silvio. Eu já estava aterrorizado ali, perguntei a ele pelas horas, precisava saber há quanto tempo eu estava ali. Porque essa questão do tempo é uma questão na tortura dramática também. A gente quer saber se já se liberou dos compromissos de pontos que tínhamos. então, eu tentei controlar o tempo, perguntei para o Silvio se eu tinha noção das horas. Ele me olhou com uma cara que eu não estava entendendo a minha pergunta. Bom, chegou a minha vez. Cruzo no corredor, indo para a sala roxa com o René. O René vinha amparado, desfigurado, sem roupa, já destruído. E o Zamit, que tal, me conduz para a sala roxa. Fecha uma porta, me mandam tirar a roupa. Ordens do Tenente Garcês, outro que deveria estar aqui, e do Inspetor Bonesc, este falecido, que integravam essa equipe de tortura. Ao contrário dos amíticos, Garcês parecia muito agitado, expressão transtornada. Num dado momento em que ele chega mais perto de mim, sinto um bafo de bebida vindo dele. E ele, então, me mostra um cassetete e anuncia que vai enfiá-lo no meu cu, se eu não falasse logo os pontos que tinha. Quer dizer, o cassetete, realmente, vários de nós já falamos do cassetete na presença da tortura, ele foi muito usado. Tentei me defender do uso do cassetete e para isso contei com a ajuda do Bonesc. Vocês vejam que o Bonesc estava escalado para fazer o papel de bonzinho na minha tortura. Noto a presença de um novo integrante da tortura na equipe, o tenente da Silva. Este foi pouco citado, mas eu tenho a convicção que ele teve na minha tortura da Silva. junto com o Garcês eles iniciam a sessão de choques elétricos com o Zamit operando a manivela do telefone de campanha. Enquanto eu solto gritos de dor, o Garcês fica cada vez mais em cima